Secretário, uma última pergunta, até porque foi enviada por um dos nossos espectadores sobre roubo de motos dessas mais caras. Isso é um tema que... E pancadões também, que só durante a pandemia, em 2021, que foi quase um milhão de ligações. Mais de um milhão, se somar os pancadões junto com perturbação de sossego, passa de um milhão de ligações. Na pandemia, esse é o detalhe, né? Em tese na pandemia, né? Qual que é a nossa estratégia? Primeiro é fazer com que a atividade delegada dos municípios, hoje nós temos uma capilaridade muito grande, que além do convênio com a Muralha Paulista investir no convênio da atividade delegada, mudando as delegações, para que o policial militar possa fiscalizar, inclusive, a perturbação de sossego. Isso foi um caso de sucesso lá no município de Andradina, onde o capitão Valdomiro colocou isso na tese do mestrado profissional dele no CAO, e a redução do número de ligações foi absurda. Então nós queremos usar esse bom exemplo para ampliar, fazendo com que o policial possa fiscalizar, inclusive, multar pessoa física ou jurídica, no caso de extrapolar ali os limites da perturbação do sossego. E a questão dos roubos de motocicletas, em especial de grande porte, é algo que nos preocupa, está no nosso radar. O coronel Pedro, que trabalha comigo lá, e o coronel Maculeviso, que é o chefe de gabinete, já receberam, o doutor Nico estava presente também, grupos que representam esses motociclistas, e a gente vai trabalhar muito no monitoramento, no serviço de inteligência, para quebrar essa cadeia ilícita. Porque se estão roubando a motocicleta, é porque ela está sendo transformada em peça no mercado ilícito. E a gente vai continuar realizando as operações com o Detran para fiscalizar esses desmanches clandestinos.